Já é o mar, todos os indivíduos que tão do meu lado Papas do povo, polícia que nada Olhando a tia, futeu em botas, futeu cai raro E nem lutar, você com o meu caminho, cuidado Senão o mundo acaba, nesse eu tô com o meu papo O chavalho, que tá a ser, que tem o mandado Apanha as civis e gira na maconha, vou extrair essa bota Nada de batota, tão luta na bota A preocupar, mas depende mora E hoje não existe cota E não sei o que derrota Do clube, ou no maciço Acompanhado de John Armani Mas como é diviso, eu e o Mr. Flash Executando o rodinho